Para que vocês saibam quem é, a apresentação é sobre o estado atual da geolocalização IP de Máximo Canela. Eu vou referir um pouco sobre a metodologia desta apresentação, que vai durar em torno de uma hora. Vamos ter perguntas ao longo da atividade. Vamos fazer uma pausa na sessão. Máximo vai nos assinalar quando. Vamos ler algumas das perguntas. Por gentileza, usem a parte de Q&A, ou perguntas e respostas, que vocês encontram na parte inferior do painel do Zoom. Perguntem por ali, porque dessa forma nós podemos ter todas as perguntas em ordem. E é o que nós vamos ler, para que depois Máximo possa responder. Este webinar tem interpretação simultânea para o inglês, português e espanhol. Vocês nas opções do Zoom, tem um planetinha ali que dá para fazer a seleção da língua que vocês querem ouvir no Zoom. Então, sinta-se à vontade. Máximo também pode selecionar a tradução para o inglês. Vocês podem fazer a pergunta na sua língua. Isso é em inglês, português e espanhol. Elas vão ser lidas nessa língua e vão ser traduzidas. O webinar está sendo gravado e depois será disponibilizado para todos. Quanto a Máximo, ele é um engenheiro de software senior focado na pesquisa e desenvolvimento de aplicativos para tomada de decisões e para facilitar as operações diárias à internet. Algumas das ferramentas de código aberto com as quais trabalhou são os recursos de referência para os operadores de rede para fazer o monitoramento de aspectos de desempenho da internet. Certamente, vocês já visualizaram alguns como o BG Play, BGP Alert, DNS Mon, Latency Mon, Hype Atlas, Hype Start, Hype IP Map. Máximo trabalhou durante quase seis anos no Ripe NCC, que é o registro regional da internet na Europa. E atualmente, ele contribui da NTT para a automação e monitoração das redes IP. Estudo, Máximo, com a palavra para começar com essa apresentação. Máximo, muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu estou muito contente com este webinar. Me falaram que tem mais de 150 pessoas cadastradas. Isso é muito bom, realmente. E eu gostaria também de agradecer-lhes pelo LATNIC, por terem me convidado e por terem organizado este seminário, este webinar. E também queria agradecer as pessoas que estão trabalhando também para a interpretação simultânea para as diferentes línguas. Olá, meu nome é Máximo Canela. Eu sou engenheiro de software senior na NTT, que é uma grande empresa que oferece uma grande quantidade de serviços. Dentre eles, tem o fornecimento de camada 1. E como assinalou o Guilherme, a NTT não oferece serviços de geolocalização, até onde eu sei. Mas permitem que se faça pesquisa para fazer contribuições à comunidade global da internet. E eu faço uma parte de geolocalização. Eu comecei com a questão da geolocalização em 2015, quando ainda estava no HIPNNCC, quando eu trabalhava com serviços de geolocalização. E depois, então, eu continuei muito empolgada com este assunto. E eu espero que hoje, com isso, eu possa compartilhar algumas das minhas impressões, das minhas experiências. Vamos passar, então, para a geolocalização. Então, vamos falar sobre a geolocalização IP. Essencialmente, é o processo de derivar o endereço IP. Para verificar onde está conectado o dispositivo com o IP específico. Então, a gente não vai falar sobre o GPS, porque quando tem o GPS a bordo, não estamos falando sobre geolocalização IP. Mas vou, então, me focar nas abordagens mais comuns sobre a questão de infraestrutura e os casos nos quais tem que fazer troubleshooting e todo esse tipo de coisas. Então, a primeira razão para usar a geolocalização é porque vocês têm que respeitar as regulamentações por países. Vocês têm que respeitar os usuários e as regulamentações de cada país. Vocês têm que analisar também quais são os locais onde estão os dados e tudo o que está... Tudo o que é a infraestrutura da internet. Ou talvez vocês também queiram oferecer conteúdos diferentes e diferentes países. Como, por exemplo, se vocês tiverem um site onde vocês querem apresentar em uma outra língua. Ou vocês querem oferecer filmes em um país, outros filmes em um outro. Porque temos questões de direitos autorais ou também tem problemas. Isso era para oferecer conteúdos localizados. Às vezes tem problemas como troubleshooting, que é visualizar onde estão esses IP. E depois temos a questão da pesquisa, que é muito importante para a geolocalização. Vocês querem, por exemplo, fazer uma monitoração da evolução da rede. Vocês querem também controlar questões de cibersegurança. Então, a geolocalização oferece dados muito importantes. Então, em termos gerais, temos duas abordagens. Por um lado, a parte da geolocalização ativa e também a ativa. A passiva é um tipo de geolocalização que é realizada sem fazer mediações. São feitos apenas com dados estáticos em geral. Agora, a ativa, ela envolve medição ativa. Vamos começar com a geolocalização passiva. Vou mostrar uma lista de métodos que são usados para geolocalização passiva. Para começar, não tem nomes específicos. A gente só chama eles de nomes de hosts ou hostens, que são os nomes dos operadores. Que eles têm seus nomes de domínios qualificados. E eles, conforme os domínios que eles usam. Então, aí eles colocam informações geográficas, como por exemplo, alguns códigos que são usados para designar o host. O problema é que não há normas exatas. Então, quando você tem sorte, então os nomes estão registrados com nomes padrão. Mas muitas vezes acontece, em muitos casos, os operadores usam o que lhes dá na telha e não, realmente, não usam nomes padronizados para se identificarem. Para colocar o nome no seu dispositivo. Então, não apenas no nome do host, não há questões específicas sobre a localização. Também não há códigos padronizados que eles usem. E também os operadores, eles, os diferentes operadores, eles, às vezes, usam nomes um pouco estranhos. Uma outra fonte de geolocalização, uma possível fonte, é o DNS-Loc, que se baseia no RFC 1876, onde aí isso, de fato, nunca atinge o público real, realmente, esse formato que oferece esse WGS 84, tem esse formato assim como vocês visualizam. E isso é um pouco complicado como um registro de IP a ser comunicado. Portanto, também não é muito usado, porém, é uma forma de organizá-lo. E, finalmente, temos também os bancos de dados dos RIRS. Os bancos de dados dos RIRS, os registros internacionais da internet, registros regionais, desculpa, da internet, como é o caso do LACNIC, eles oferecem no banco de dados com informações sobre os recursos com um prefixo e também a empresa associada a esse prefixo. Às vezes, essas informações são usadas para geolocalização. essencialmente, o que eles fazem é associar o prefixo específico ao endereço da empresa que tem esse endereço IP. Certamente, não é a forma mais certa de fazê-lo. Então, às vezes, tinham endereços da Google, endereços IP que exigiam geolocalização que estavam em outro lugar. Então, por exemplo, no meu apartamento, quando eu estava em Roma, eu tinha um endereço com uma velocidade de 6 milissegundos e tinha um endereço que não era de Roma. Então, aconteciam essas coisas. Agora, na segunda página, vamos ver mais dados sobre a geolocalização. Vamos ver o campo de geoloc do RIPE e também de RIPE e APNIC. Esse é um campo específico que é usado para associar com o banco de dados e proporcionar geolocalização específica. É específico apenas para esses dois RIPE, o RIPE e APNIC, com recursos nesses dois RIPE. E a longitude é um pouco ambígua, porque se você quer localizar um prefixo como centro da cidade ou centro do país, ou um ponto específico, então é um pouco específico. Mas temos outra fonte também, que é bastante flexível, está bem organizada, que são as geofeeds. As geofeeds são publicadas para os sensores e vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. O único ponto contrário desse método é que elas não são, não há uma reapropriação centralizada. Também temos os dados que, outra fonte de obter dados, que é fundamental para a geolocalização, é também o crowdsourcing. Os operadores, então, fornecem esses dados aos provedores de geolocalização e assim são atualizados. Então, boa parte da geolocalização de IPs vem desses dados de crowdsourcing. E, finalmente, temos os conjuntos de dados comerciais, que fornecem 90% da geolocalização, dos dados da geolocalização, e combinam os dados que vêm de crowdsourcing, que eu mencionei antes, também, além dos métodos passivos, também, vem informações de registros de REERS. E também, além de outras fontes. Por exemplo, registros de comércio eletrônico, entre outros. Alguns deles são usados também em eventos públicos e são os que procedem, que vêm de sites comerciais, por exemplo, e-commerce ou comércio eletrônico. Então, se vocês compram alguma coisa pela internet, vocês enviam o endereço, eles, então, acessam ao IP. O IP pode ser correto ou não, mas vocês podem, a partir daí, enviar para outra pessoa. Mas, normalmente, se usam outras informações. Os dados de geolocalização, então, ficam disponíveis no momento. Então, o que você faz quando a geolocalização dá errado? Então, a primeira vez, a primeira coisa que se faz é, no registro, o RIR, não é responsável pela geolocalização, de forma alguma. Eles simplesmente alocam recursos, mas eles não são provedores de geolocalização. Eles não fornecem nenhuma dessas informações. Então, não há forma em que podem ajudá-los, que possam ajudá-los com isso. Alguns campos, por exemplo, eles são escassamente usados e eles não são, então, provedores de dados de geolocalização. Não há nada mágico, não há truques mágicos aqui, mas o que vocês devem fazer é contactar, entrar em contato com os provedores de dados. Eu coloquei aqui vários links, acredito que estão todos atualizados. E esses são os provedores principais de dados de geolocalização. Os primeiros quatro, que estão destacados em negrito, permitem fazer o crowdsourcing com um API ou com um formulário para facilitar esse processo, inclusive processos de correção de informação. E podem, então, fornecer as informações que vocês precisarem em termos de geolocalização. Depois, os outros que já não estão destacados são mais informações genéricas para os quais vocês podem acessar entrando em contato pelos e-mails listados. Isso serve para mostrar um pouco a dinâmica da geolocalização. É importante observar que, basicamente, todos aceitam a GeoFeeds, que é o formato que eu vou passar a mencionar agora. Bom, aqui temos um documento, um rascunho na IETF, que é simplesmente informativo e tem um formato para feeds de geolocalização de IPs autopublicadas. Vocês podem colocar no seu website, vocês podem também criar apenas o arquivo e não sem publicar. Talvez vocês queiram publicá-los. É extremamente flexível em comparação com outros formatos anteriores e permite que que se possa geolocalizar um só endereço IP ou um prefixo completo. Usa o método do Long Prefix Match, ou seja, coincidência com o prefixo mais longo, justamente para quando falamos sobre prefixos inteiros. e logo é flexível também em termos de acurácia ou precisão, porque pode-se fazer a geolocalização com o nível de exigência que vocês quiserem, o nível de precisão que vocês precisarem. Só o país, podem ser também a cidade. Até o momento, isso é adotado pelo Google, ou seja, significa que Google não só fornece listas diárias sobre os provedores de geolocalização e dados de geolocalização, mas também, perdão, o Google fornece uma lista diária de dados de geolocalização e além de outros provedores também na matéria. Esse formato, mesmo que vocês não publiquem em um website, ele é muito útil para manter atualizada a lista de provedores de geolocalização. É uma forma também de manter, estando atualizados e também de manter a informação que está, saber que a informação que está sendo publicada é correta. Meu LACNIC, MilacNIC, perdão, é onde vocês podem gerenciar os recursos estão gerenciados, há uma seção específica que pode ser criada aí, que podem ser criadas as geofeeds. Bom, aqui temos o formato das geofeeds, essencialmente é um CFD, um formato expresso em países, que os países são expressos em duas letras, isso pela ISO 3166 versão 1, antes podia-se especificar um código postal, mas era algo excessivo e os operadores talvez tenham tido a intenção de incluir esses códigos postais, mas na diretoria da, na direção de IETF, foi considerado que isso não era conveniente, então, bom, com certeza isso vai acabar sendo suprimido. O país é expresso então em duas letras, nós temos essa ISO 3166 1, alfa 2, aqui vemos, temos muitas coisas aqui no chat, perdão que eu me distraí um segundo, mas aqui posso mostrar a vocês, este é o formulário online, a plataforma da ISO, vocês podem selecionar o código do país, por exemplo, eu vou colocar aqui o código da Itália e mando buscar, pesquisar. Como vocês podem ver, o alfa 2, que é o que especifica, aparece aqui no lugar do país, em lugar do país aparece o IP e se procurarem a região no país, nessa mesma página, é só clicar aí onde diz e aparecerão então todas as regiões possíveis, uma lista longa, como vocês podem ver, e os dois itens são separados por um hífen. no caso da cidade, é um texto, um campo TF, que vocês podem colocar o que quiserem também, mas eu sugiro que usem o conjunto de dados do Geonames, que é um formato disponível, que é o que mais se parece a uma norma, então é só clicar aqui neste lugar, bom, parece que eu perdi a página, bom, vou tentar novamente, muito bem, alguma coisa estava funcionando errado, esta coluna mostra então o formato e aqui estão os nomes, então vocês podem manter este arquivo atualizado na plataforma, não há autodiscovery, é um sistema automático, mas de qualquer maneira, vocês podem compartilhá-lo, porque o fato de ter isso à disposição, vocês podem compartilhar com os provedores ou com o próprio LACNIC, aqui tem um exemplo de geofeeds, quando você quer geolocalizar, por exemplo, um barra 24, vocês podem, se não tiverem já geolocalizado, podem colocar esse endereço, e aqui temos o endereço IP específico, que localizamos em em Frosinone, na Itália, aqui aparecem as duas letras que eu mencionei, pelo país, e também tenho aqui o mesmo país, mas é outra cidade, estamos em Roma agora, e esse é um dos mais longos, geolocalizamos toda a região do Lácio, mas o que que significa? Significa que cada vez que olhamos para o número 1 ou número 2, vemos uma, que estamos localizando uma cidade específica, mas para todos os outros não sabemos aparecer assim de forma geral, sabemos que está dentro de uma região em geral, aqui temos um exemplo com IPv6, onde temos tudo geolocalizado em Alabama, nos Estados Unidos, e aqui, no de baixo, um barra 25 geolocalizado simplesmente nos Estados Unidos, sem especificar a cidade. Acredito que agora é o momento então de fazer uma pequena pausa, vocês podem então fazer perguntas no Q&A, na sessão de perguntas e respostas, vou deixar de compartilhar e vou habilitar a tradução, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer agora. bom, temos uma pergunta, lembrem que se quiserem fazer perguntas, podem colocá-las na sessão de perguntas e respostas. Temos uma pergunta de Andrés Azevedo, que pergunta se o Geofides tem algum custo para a entidade. O Geofides tem algum custo ele é público, é gratuito, você pode colocá-lo no seu site, onde você quiser, e usá-lo para se comunicar, sem custos, assim, os provedores usam isso para se comunicar, não há custos associados ao Geofides, nem para vocês, nem para o LACNIC, é apenas um formato que é disponibilizado para oferecer os dados de geolocalização de uma forma cada vez mais amigável, que é uma questão cada vez mais importante, além da Google, que é um ator importante, eles vão ser atualizados como autodiscover, mas por enquanto não tem nenhum custo associado a isso. Muito tem mais uma pergunta máxima. Quais provedores de conteúdos usam o Geofides indicados, Netflix, Google, Facebook? A pergunta é do Javier Vigagrão. Até o momento, explicitamente, o único que fala que está usando é a Google, eles estão usando seriamente, por enquanto somente Google, mas repito, a maior parte da geolocalização é procedente de outros fornecedores de geolocalização e eles também usam o Geofed para geolocalização. Então, se no futuro eu souber de outros provedores, como se for o Facebook, Netflix, eu vou lhes avisar. Temos mais uma pergunta que está em inglês, vou ler a pergunta em inglês, é de Eric Tagus e ele refere, eu entrei um pouco tarde, mas Máximo estava se referindo a um fornecedor de geolocalização comercial que aceita o Geofed. Tem alguma lista disponível? eu sei especificamente que a Google e IP Info .io podem usar seus próprios Geofeds publicados. Sim, na lista que eu ofereci, mesmo que não estejam todos explicitando a característica, eles aceitam. Permitam-me compartilhar novamente a apresentação, o slide. essa é a lista que eu compartilhei com vocês, aqui vocês têm a parte de IP Info, aqui vocês têm o I.O. E esse aqui, por exemplo, o suporte IP data.com, eles também fazem, e tem alguns colegas que eles também atualizam a geolocalização desde outros provedores via geofeed, mas eles não fazem especificação, não colocam essa informação no seu site. Eu sei que IP data.com está prestes a comunicá-lo, mas por enquanto não posso falar nada explícito sobre os outros provedores. Obrigada, Máxima. Se você concordar, continuamos com a apresentação, e se mais tarde houver mais tempo, a gente faz alguma outra pergunta. Perfeito. Então, agora vou desligar a interpretação e voltar a minha apresentação. Então, antes de continuar, vou esclarecer o que eu vi nas perguntas. O primeiro passo que eu seguiria, porque o que a gente referia aqui, de fato, é que o primeiro problema que eu esqueci de falar com a questão da geolocalização passiva, é que como vocês puderam visualizar, são todas informações fornecidas manualmente, aqui eu tenho também nota, não esqueça, porque é muito importante, vocês têm que atualizar isso tudo, vocês têm que mantê-los atualizados, mas também seu provedor de geolocalização terá de verificar se as informações mudam ou são alteradas periodicamente, esse é um problema, porque são, por exemplo, os dados dos RIRs, quando vocês compram um IP de outro provedor ou de outra região, essas informações não são atualizadas automaticamente nos RIRs, têm que ser atualizadas manualmente, pode ser que fiquem desatualizadas, e é um dos problemas, inclusive, no caso do GeoFeed, é preciso atualizá-lo e tem que ser feito assim para conseguir lê-lo, essa é uma questão importante, então, voltando a este ponto, o que é principal na geolocalização é ter certeza quanto ao provedor, mas ainda antes disso, vocês têm que verificar qual dos métodos prévios está dando informações erradas, garantam que vocês têm suas informações atualizadas nos bancos de dados dos RIRs, ou que também colocam atualizada no campo geoloc dos RIRs, tem poucas pessoas usando, mas tentem ter certeza de que vocês do seu lado fazem tudo corretamente, e depois, como foi sugerido vocês acertem isso também com o provedor de geolocalização. Então, vamos passar agora para a parte de geolocalização ativa, que tenta resolver esse problema que eu acabei de descrever, que é essencialmente que todos esses métodos anteriores eram manuais. A questão de que eles fossem manuais também quer dizer que é muito fácil esquecer, é também muito fácil que os dados fiquem antigos, então, vamos entender o que é a geolocalização ativa. Ela usa medições de latência, todos os diferentes métodos disponíveis vão se basear nesses três passos que vou apresentar agora. Então, imaginem que vocês têm um ponto de um dispositivo, de um servidor, vocês sabem onde são localizados, porque vocês talvez trabalhem com servidores, o que vocês podem fazer é pegar esses servidores de localização, que a gente vai denominá-los como pontos de referência, vocês pegam esses pontos de referência e a partir dali, vocês vão pegar a última medição até o endereço IP alvo, que é o que vocês querem localizar. então aqui o que é importante é o Round 3 Time, isso é o tempo de percurso de ida e volta, esse tempo é transformado em distância, quando você faz o ping, você tem seu valor e vocês vão ter uma aproximação da demora, é um pouco aproximado, vocês não sabem se esse RTT demorou um pouco mais, um pouco menos para chegar da fonte ao voo, se foi na ida ou na volta que demorou, mas é uma certa aproximação e não é uma forma de fazê-lo melhor, então aí é dividido entre dois e vocês obtêm a latência da fonte até o alvo e depois faz-se uma multiplicação por uma multiplicação de quilômetro por milissegundo, que em geral é entendido como a velocidade da luz, é dois terços da velocidade da luz porque esse é o tempo necessário para um sinal de luz e que precisa na fibra para se deslocar, é o máximo teórico baseado numa ideia simplificada que vai entre o ponto de referência e o alvo onde há uma distância determinada, certamente estamos falando de aproximações, os diferentes métodos de geolocalização eles vão sendo melhorados, eles vão sendo filtrados, mas eles têm isso tudo em comum, então uma vez que vocês têm a distância aproximada, vejam, pensem que esse, imaginem que esse é o ponto de referência, vocês vão saber que seu alvo está dentro dessa área, não pode ser mais afastado do que isso, aí temos três famílias de algoritmos, que temos um que é a localização mais próxima do ponto de referência, que é usado como localização alvo, a multilateração que é o CBG ou os TBGs, então, que são os intermediários para medir, esse é o algoritmo de ponto de referência mais próximo, o RTT, e vamos usar, vamos entrar em maior detalhe nisso, vocês vão emitir de vários pontos de referência, de todos os pontos que quiserem, fazem as medições correspondentes, para o IP e o IP alvo, e vocês vão recolher, pegar apenas o RTT menor, então, vocês vão fazer um círculo com o raio, conforme esse RTT, vocês vão falar o alvo estar na mesma cidade, no mesmo país, dependendo do que vocês estão localizando, então, vocês, isso funciona apenas quando vocês têm pontos de referência próximos, então, para poder ir além desse problema, temos um outro algoritmo que é a multilateralização, que é um algoritmo que foi criado com base em outros fatores, visualizando as latências que são transformadas em distâncias, que são, então, os raios dos círculos, e aí a intersecção de todas essas áreas que a gente visualizou vai ser o alvo dessas, vai ser onde está esse IP, alvo que estamos procurando. vocês podem ver que a realidade, a realidade é que a qualidade não é tão boa quando os pontos de referência ou os landmarks estão afastados, porque a presição desses pontos de referência e sua quantidade é o que realmente importa, então, é importante salientar que a geolocalização ativa não é usada na geolocalização dos serviços online, então, é relativamente novo, é um campo bastante novo que se desenvolveu nos últimos anos e tem se pesquisado cada vez mais, por exemplo, é usado na parte de geolocalização, mas não na produção até onde eu sei. há um centro de produção chamado IPMAP do RIP, então, esse serviço de geolocalização é oferecido pelo RIPNCC, um serviço que combina vários algoritmos de geolocalização, cada um deles isolados no que se chama de motor de geolocalização, alguns deles podem ser passivos, podem ser, por exemplo, do LACNIC pode ser de DNS reverso, e outros podem ter métodos ativos, eles não respondem a mesma pergunta, e depois de que todas as respostas são agrupadas, então, aí sim, são enviadas como um só envio. a maior parte desses motores são chamados de raio único, e o que eles fazem é usar a medição ativa, diz que, por exemplo, neste momento, os outros dispositivos estão enviando basicamente essas sondas são usadas, então, como referência, por exemplo, medições de latência, como fonte de medida latência para poder chegar ao objetivo. Isso é possível porque o RIP Atlas é massivo, ele tem cobertura em muitos lugares, e eu vou mostrar a vocês alguns exemplos disso. Aqui temos o map do IP map do RIP, vocês indicam a localização, o endereço, fazem clique, aparece, então, uma lista das cidades onde é possível que estejam esses endereços IP. Por que uma lista? Isso porque vocês viram o círculo na imagem que eu mostrei antes, no slide anterior, que é grande, é bastante grande, talvez seja maior do que uma cidade inteira, e pode abarcar, então, espaço demais. É uma situação bastante comum, nós temos aqui o score, que é a pontuação, o parâmetro que indica que essa cidade pode ser realmente a cidade que vocês estão procurando. Então, em geral, se vocês querem uma geolocalização, tomem o primeiro dado. Aqui, a opção que pode ter o melhor resultado, e como vocês podem ver, também temos um geofíde aqui. Voltando ao que eu estava dizendo antes, esta cidade, por exemplo, aqui nós estamos classificando as cidades onde temos vários fatores importantes, porque se quantifica a infraestrutura de internet que existe numa cidade dada. Vocês podem ver, então, qual é essa cidade que tem essa infraestrutura. E o HIP e o NCC estão procurando justamente isso, a geolocalização de infraestruturas. Também, no caso de NCC pode evitar, a plataforma, então, o que faz é indicar outra lista. Temos a lista de instâncias que foram possíveis, onde foi possível detectar as geolocalizações. Voltamos, então, aqui, para mostrar a vocês que fizemos uma avaliação com colegas do CAIDA e vou mostrar a vocês a avaliação em termos de exatidão e de cobertura. Como nós fazemos, então, essa avaliação, como fazemos essa avaliação de precisão ou exatidão se tomamos um conjunto de dados de IP? Vocês já sabem onde já estão esses endereços, então, vocês propõem isso às diferentes plataformas, depois verificam as informações recebidas das plataformas. Nós temos, fomos à plataforma do RIPE Atlas, temos a exata geolocalização dos endereços IPs nessa tabela, vocês podem ver a distribuição dos sistemas autônomos também e, ao todo, para essa experiência, nós usamos 968 IPs e, logicamente, o objetivo, não pudemos usar o RIPE do Atlas, Atlas do RIPE, perdão, com este objetivo. Para comprovar também o conjunto de dados em termos de cobertura, usamos o conjunto de dados de interconexão do Manic, mostrou que nós realmente podemos ter certeza de alcançar o objetivo com o comando PING. Então, esses são os resultados de precisão, usamos a geolocalização dentro de 40 quilômetros das localizações reais. Então, o que isso significa? significa que esses 40 quilômetros servem para determinar a precisão, digamos, de uma área metropolitana e a ideia é que se a área for inferior a 40 quilômetros, já podemos dizer que há precisão, que há precisão, que há exatidão, porque o perímetro não é tão grande. também temos esses MaxMind, Acuity, que são outros que fornecem o mesmo tipo de serviço. Aqui para o nosso, por exemplo, Ground Truth, a margem de distância é bastante pequena. Também temos que falar sobre geolocalização de infraestrutura, então, por exemplo, vimos que os resultados foram 75 e 95 nos percentis de erros, as distâncias de erros, vimos 6, 26 e 344 quilômetros, ou seja, pode-se ver que chegamos a isso, 95, dentro do percentil 95 correspondia aos 344 quilômetros, mas isso nós estamos falando aqui do single radius. Agora, em contraste, temos os resultados de Neck Acuity e MaxMind, que mostraram outros resultados. Nós temos 10, 80, 2.867 quilômetros, mostram que a acurácia aqui é de 80% e os resultados do single radius foram os melhores. Quanto à cobertura, a cobertura é algo diferente. Há vários provedores de geolocalização que não, que podem fornecer distintos âmbitos de cobertura. Por exemplo, no caso dos comerciais, dos provedores comerciais, sabemos que a cobertura é virtualmente de 100%. Então, o alvo deve ser possível, deve poder ser alcançado com o comando ping e com o conjunto de dados de Manic, que era de 16, mais de 16 mil endereços IP, nós conseguimos obter uma resposta de 78,5%. em todos esses endereços. Mas, novamente, se consideramos do Atlas, a posição do alvo não permite fazer a geolocalização da mesma forma nos diferentes continentes. temos que ter em mente o fato de que isso está baseado em determinado lugar. Se vemos esse mapa, por exemplo, que foi preparado há dois anos atrás, temos a América do Sul e a acurácia ou precisão teórica máxima. Nesse momento, com base no Atlas do Hippi, podemos ver que temos muitas regiões que estão geolocalizadas com um erro de menos de 10 quilômetros e, em geral, o erro é de 100 quilômetros a partir onde o erro está acima de 400 quilômetros. então, há muita variação. Há muitas sondas nesta zona, há muitas mais sondas ainda na América do Sul, mas vai depender da plataforma utilizada. Isso provavelmente vai ser atualizado e recalculada, recalcular então a quantidade de sondas nesta região. Bom, eu acho que eu já terminei, eu gostaria de ativar novamente, desativar a tradução e ativar a sessão de perguntas e respostas para saber o que vocês querem perguntar. Muito obrigado, Máximo, algumas perguntas. Eu vou fazer uma só pergunta porque há várias parecidas. então queria perguntar sobre a atualização de geolocalização se tem diferentes locais como pode se determinar com quem falar para a geolocalização de um bloco que acaba de ser alocado a uma organização como posso estabelecer quem oferece o serviço de geolocalização IP a página que me possibilita acessá-lo um banco que acredita que meu computador está fora do país quando não é esse o caso. Então, obrigado pela pergunta. pergunta, se vocês são usuário final e vocês não têm por que saber nada disso, não podem fazer nada a esse respeito. Se vocês forem um provedor de internet ou um operador de redes, eu rapido, vocês não podem identificar quem aqui está fazendo a localização errada para identificar isso, você tem que usar outros métodos, porque vocês, por exemplo, não sabem onde está o onde se o banco usa geolocalização ou não. Então, quando vocês se deslocam de uma região para outra, de uma empresa para outra, vocês têm o problema que tem com a geolocalização é porque os provedores, eles não usam a geolocalização e espero que no futuro eles passem a usar cada vez mais essa geolocalização ativa, que é a que eles não usam. Então, o que temos que fazer é seguir os passos e verificar os bancos de dados para ver se os dados são corretos. Então, se você for um fornecedor pequeno, então, você deve sempre ir checar esses dados e também manter seus dados atualizados. então, se você, então, essa dica serve para um pequeno provedor. E se vocês estão no RIP ou no APNIC, podem usar o campo de geolocalização e não vai mudar muita coisa, mas, pelo menos, vocês podem ter uma noção de o que fazer. E o terceiro passo que eu sugiro é que vocês tenham um arquivo de geofeed que mantenham atualizado esse arquivo e toda vez que surjam estes aspectos, vocês encaminham para todos esses provedores, esses pontos de contato, porque eles são chaves na geolocalização. Portanto, no caso desses quatro endereços, vocês podem mudá-las manualmente, caso contrário, vocês só encaminham o geofeed e uma das coisas que sempre podem usar é o mapa do Rai PNCC que atualmente o LPMAP que não é atualmente o sistema mais usado, mas alguns provedores estão usando de forma que no futuro talvez possa ser interessante no futuro fazer a geolocalização for crowdsource vocês podem colocar seu IP seja lá qual for e vocês no host request vocês vão colocar a cidade num formato específico então essa é uma das formas como vocês podem fazê-lo agora isso de fato não vai ajudar o que ajuda gerar seu geofeed e encaminhá-lo aos provedores para mantê-lo atualizado e também mandá-lo para o Google e para que eles também possam usá-lo para sua geolocalização Muito Obrigada Máxima temos uma boa quantidade de perguntas eu vou tentar te falar alguma das que não se repetem tem uma pergunta em inglês que é do Anurag Batia que pergunta alguma ideia sobre o tipo de dados de geolocalização usa a KMI uma vez que identifica uma subrede de clientes no EDNS eu por um lado não tenho certeza e também não sei se eu estou autorizando oferecer essas informações não gostaria de fazê-lo neste momento mas eu acho que se vocês entrarem em contato com a KMI eles poderão falar alguns dos maiores provedores tem seu próprio sistema em geral eles levam tudo em conta os provedores geofeeds a forma que fazem de forma passiva e também os que usam o método ativo então se vocês entrarem em contato direto com eles vai ser melhor bom estamos ultrapassando o horário mas como tem várias perguntas vamos tentar responder mais alguma vamos usar um pouco mais de tempo Andres Azevedo pergunta quais vulnerabilidades no âmbito de segurança da informação temos no momento de publicar geofeeds das entidades geofeeds eu não entendi bem essa última parte quais as vulnerabilidades no momento de publicar geofeeds das entidades das organizações então agora entendi eu achei que falavam da minha empresa NTT então é uma pergunta muito boa a primeira coisa eu repito você pode publicar o que vocês querem não é compulsório também podem declarar que vocês não querem geolocalizar um IP específico então os provedores de geolocalização eles vão encontrá-los com a geolocalização e vocês não podem evitar que eles façam essas medições de latência então é impossível que alguém não localize vocês no caso do geofeed especificamente ele é o substituto padrão do nome de host roteador os provedores que são habilitados que trabalham com routers já faz muito tempo então não é um substituto padrão não há uma única forma de fazê-lo mas vocês podem usá-lo simplesmente para oferecer a geolocalização de seus roteadores ou routers do IP dos usuários e nesse caso vai ter uma precisão de cidade vocês podem tirar parte dos códigos mas para os endereços IP não tem tanto que vocês possam divulgar que não esteja disponível já espero ter respondido sua pergunta ela é muito interessante se você quer falar mais sobre isso pode entrar em contato comigo sobre isso se a resposta não tiver sido você não tiver ficado satisfeito com a resposta Raul Felipe Guzman faz a pergunta para os cálculos levaram em contra parâmetros de serviços satelitais muito bem com os serviços satelitais neste momento o trabalho de geolocalização não está sendo feito não apenas com os satélites e de fato estão surgindo dificuldades sempre temos que pensar na geolocalização ativa temos que fazer o maior esforço se for possível para fazê-lo mesmo que seja se for com uma questão de milissegundos se não não há geolocalização no caso do satélite tem um limite na quantidade que é preciso considerar que é por exemplo até 10 milissegundos para chegar ao alvo se for maior e com satélite em geral vai ser maior então não vai ser possível ter geolocalização desculpe no meio tempo eu queria abrir aqui o mapa para esclarecer um pouco melhor essa ideia quanto a cobertura abrangência da qual estamos falando e por como é possível chegar ao alvo em menos de 10 milissegundos isso essa aqui é a cobertura que tem a infraestrutura dos pontos de referência muito obrigado Fernando pergunta em inglês é possível fazer o download do banco de dados do IPMAP do hype para poder fazer consultas no banco de dados mais rápido e offline sim é possível vocês vão neste endereço tem duas formas mas via API vocês podem fazê-lo assim o API tem uma parte que o hype NCC colocou um cético menos IP no API por diversas razões dentre as quais é que quando vocês em geolocalização pedem o endereço IP vocês recebem imediatamente uma resposta se mais alguém perguntou por esse endereço IP se vocês forem os únicos que perguntam por um IP que ninguém perguntou antes então vão ter que aguardar alguns minutos isso é limitante então vocês precisam integralizá-lo com outros sistemas se vocês quiserem ter uma resposta em tempo real então isso vocês só vão obter em tempo real quando alguém já perguntou antes a mesma pergunta já fez antes a mesma pergunta que vocês se vocês colocarem no google poderiam encontrá-lo assim no ftp tempo ipmap ipmap fptp aqui vocês podem visualizá-lo tem mais alguma pergunta a próxima pergunta talvez você queira deixar o seu endereço de e-mail de javier bijagran como poder fazer parte do trabalho do ripeatlas ou hospedar uma sonda que permita fazer geolocalização com as empresas muito bem parece que estão aparecendo aqui as propagandas o procedimento então seria não entre em contato comigo porque eu já não sou mais parte do ripe atlas ripe ncc entre em contato com o pessoal do atlas diretamente em geral a razão a maneira de solicitar uma sonda por exemplo vocês colocam apply for a probe coloquem isso que significa pedir uma sonda no google e aí vocês encontram uma lista de passos que devem ser seguidos e essa sonda que é um aparelho pequeno é enviada gratuitamente a vocês isso é tudo vocês devem conectar a sonda e manter conectado o máximo de tempo possível se conectarem perto a sonda perto de onde vocês tiverem a sua infraestrutura a geolocalização vai ser mais eficiente vai ser mais exata a outra coisa que vocês podem fazer é hospedar on anchor isso não é grátis isso tem custa alguma coisa acho que 200 euros mas é um servidor de uma que tem mais benefícios oferece mais benefícios vocês podem procurar aqui na página quais são os benefícios que tem um e que tem o outro muito obrigado máximo a seguinte de Carlos Alejandro como eu posso usar a geolocalização ativa num dispositivo que usa a geopassiva por exemplo exemplo f5 disse não sei que se refere 5 como 5 como software VPN não fala sobre como posso utilizar geolocalização ativa em um dispositivo que usa a geolocalização passiva honestamente eu não eu não sei a resposta porque o dispositivo não usa geolocalização passiva ele sempre está conectado ou ele não está conectado se estiver conectado e puder receber uma resposta relacionada a medição da latência ou inclusive HTTP ou seja lá o que for que usarem é possível então geolocalizar com alguma margem de erro mas é possível fazer a geolocalização se o dispositivo está conectado então é possível geolocalizá-lo com alguma margem de erro mas se estiver offline totalmente desconectado não é possível geolocalizar então se vocês usam um proxy por exemplo um substituto claro que vocês podem aumentar a margem de erro da geolocalização talvez esteja localizado num lugar diferente mas de qualquer maneira alguém pode alguém deve poder dar uma ideia para vocês do tráfego que for a seguinte pergunta está em inglês novamente de F. Gont pergunta você povoa um banco de dados periodicamente ou geolocaliza o alvo ativamente a pedido quando se recebe uma consulta pela API e se você atualiza o banco de dados periodicamente com que frequência faz isso e qual é a granularidade ainda falta um pedacinho você geolocaliza todo o espaço de IPs ou um endereço por barra 24 por cada endereço IPv4 bloco de endereços IPv4 barra 24 sim a primeira pergunta então vamos ver se eu lembro falava sobre os IPs bom que são se são geolocalizados sob demanda a pedido isso é usado em todas as pesquisas feitas sobre geolocalização ativa principalmente no último ano então se usa muito e se fazem muitas experiências nesse sentido entre links ou também sobre uma geolocalização específica depois nós aqui as respostas são feitas em caixa há uma certa latência é preciso calcular isso medir isso e depois que se faz o caixa em geral de seis meses aí vocês podem então corrigir essa informação ou no futuro talvez isso vai depender do IP mas hoje em dia a exatidão que queremos chegar é em termos de cidade e se não é possível fazer isso no nível de cidade também podemos passar para o nível país mas basicamente tentamos que seja nas cidades quando a resposta é indicada em geral é correta em nível de país é quase sempre correta de cidade nem tanto mas de qualquer maneira a plataforma ainda não foi adotada completamente por todos os provedores de geolocalização portanto não é só o endereço não é simplesmente a resposta correta porque as fontes são diferentes e a última parte da pergunta qual era eu acho que eu já respondi vamos ter que ir encerrando vou fazer algumas perguntas a mais mas aqueles que tiverem mais dúvidas podem escrever diretamente para o seu e-mail o máximo Henrique Rivera diz um dos objetivos da geolocalização de IPs é para evitar é de evitar fraudes ou uso de certas plataformas em algumas regiões do mundo no entanto como garantir isso se são usadas VPNs melhorou a forma de detectar o uso de VPN não pessoalmente foram feitos muitos trabalhos para detectar VPNs mas pessoalmente isso não me interessou não me interessa detectar VPNs eu acho que realmente não é necessário trabalhar sobre isso mas existem algumas técnicas que e também algumas técnicas que resolvem isso então talvez vocês possam contratar um serviço nesse sentido essa então é a resposta atualmente eu não trabalho na detecção de VPNs e IPMAP do RIP também não tem essa função então eu tenho certeza que os provedores principais de geolocalização devem oferecer esse tipo de serviço temos outra pergunta de F.E.Gont outra pergunta e o IPv6 em termos de cobertura e precisão como são como é a cobertura e a precisão em termos de IPv6 muito bom realmente uma muito boa pergunta eu fiz uma pesquisa sobre isso especificamente esta imagem que eu estou mostrando na tela aqui eu estimei eu fiz o cálculo de IPv4 e de IPv6 e infelizmente hoje a diferença é muito grande especialmente em algumas regiões do mundo a razão disso na verdade não é mais de uma razão a primeira razão seria que os usuários não tem não tem IPv6 ainda em maio eu publiquei uma pesquisa sobre o impacto do coronavírus e a latência na Europa isso foi no dia 13 de maio e também depois fiz uma comparação entre IPv4 e IPv6 e a verdade é que na Europa basicamente não é uma das piores regiões do mundo em termos de adoção de IPv6 mesmo na Europa então isso acontece vejam que o IPv6 foi de ou seja pensando em sondas e outras plataformas que servem como hosts estão apenas conectados em IPv4 vejam só o que acontece na Europa então não é possível calcular e muito menos utilizar para a geolocalização de IPs por outro lado há outras metas então a exatidão para IPv6 é bastante baixa mas principalmente por causa da adoção de IPv6 que ainda também é muito baixa eu tenho alguns números sobre a Europa Estados Unidos mas fica claro que a exatidão não é lá essas coisas agora vamos a última pergunta Máximo pergunta está em inglês novamente vou dar um tempo para que ativem o canal de tradução pergunta então a pergunta é de Swap New Patnekar ele diz o formato para publicar para feeds de geolocalização de IP autopublicados atualmente é um rascunho informativo da internet ainda não chegou a ser uma norma você sabe está ciente da existência de algum grupo de trabalho na ITF que esteja tentando transformar esse rascunho numa norma isso pode ser uma 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 promoção para os uma forma de promover a sua adoção também pelos operadores eu estive conversando com sobre isso esta manhã e a Crisim é um rascunho informativo há muito tempo que já existe inclusive venceu venceu vencia este mês eu já mencionei que era de natureza informativa quando eu fiz a minha apresentação mas hoje é o único é a única abordagem sólida e realmente flexível que permite a incorporação desses dados mas eu tenho certeza que isso vai continuar que vai continuar sendo tendo esse caráter informativo além disso sabemos que há muitos provedores que estão usando esse rascunho o Google produz mas também os outros provedores todos os outros até onde eu sei também o fazem eu acho que isso não vai desaparecer eu acho que em algum momento vai haver algum rascunho que vai se tornar uma norma mas de qualquer maneira o fato de que essa informação não indica nada o fato é que essa informação não indica nada sobre a adoção real essa foi a última pergunta acredito que houve muito interesse muitas perguntas muita participação neste webinar agradecemos muito você Máximo não podemos aplaudir mas aqui vai um aplauso virtual obrigado a todos por ficar conosco até essa hora só isso Máximo se você quiser dizer alguma coisa muito obrigado foi realmente uma muito boa rodada de perguntas eu vejo que os participantes estão aí ativos eu gostei muito disso e nada mais tenho que agradecer muito obrigado saudações a todos então